A entrega do título de cidadão goianiense foi uma iniciativa do vereador Igor Franco. Nós estamos aqui honrando dois desembargadores federais, o TRF1, que tem a sua área de atuação goiânia. E por ter a sua área de atuação em Goiânia e ser pessoas, seres humanos sérios, nós concedemos a eles essa honraria de título cidadão goianiense. Nascido e graduado em Direito em Teresina, no Piauí, o desembargador federal Roberto Carvalho Veloso fez carreira no Maranhão, onde concluiu mestrado e doutorado e atuou como promotor de justiça e juiz federal. Ele assumiu o cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em maio de 2023. É uma honra muito grande, é o preenchimento de uma lacuna. É como se faltasse alguma coisa em mim não ser cidadão goianiense. Mas agora essa lacuna vai preenchida com o título que honrosamente me será concedido. Também foi homenageado com o título de cidadão goianiense o desembargador federal Luiz Gustavo Soares Amorim. Ele ingressou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que comporta a sessão judiciária do Estado de Goiás, em fevereiro de 2022. Natural de São Luiz, no Maranhão, ele atuou como advogado e ocupou a vaga destinada ao 5º Constitucional da Advocacia como desembargador federal. Estou muito feliz, satisfeito, é uma imensa honra poder estar aqui hoje na Câmara Municipal de Goiânia para receber o título de cidadão goianiense. A Câmara Municipal de Goiás